Ele é uma família, what's up, what's up? A Universidade de Hip Hop é uma organização juvenil, sem fins lucrativos, virada diretamente para a cultura Hip Hop. Mas, Nayob, temos de fato um movimento Hip Hop? Quantas atividades normalmente da Universidade de Hip Hop esse pessoal realmente vai para ter a prova que a gente só trabalha com pessoas do circuito mais fechado, mais underground? Porque antigamente, estamos a falar dos anos 60, os pretos não tinham expressão. Então, para a diversão, eles tinham dificuldade de ter isso? Eles não tinham acesso a qualquer festa? Nada, é estranho mesmo. Nós temos muitas atividades anuais, não só da Universidade de Hip Hop, mas também de algumas pessoas que têm colaboração com a Universidade de Hip Hop. E metade desses ativistas que dizem que a Universidade de Hip Hop não faz nada, não aparecem. A Universidade de Hip Hop, para além de ser conhecida a nível nacional, internacionalmente somos conhecidos. Na criação das pessoas principais, os pioneiros, fala-se muito dos homens que faziam parte, mas quase não se fala de mulher. Será que não existia uma mulher naquela fase? Ainda bem que você tocou nisso. A gente faz cinco palestras mensais, faz duas, três, e de repente os indivíduos que de uma forma ou outra fingem que não vejam a nossa atividade, que querem ganhar alguma visibilidade, alguma polêmica, aparecem nisso. A Universidade de Hip Hop não faz nada. É importante que as pessoas olhem para a cultura de Hip Hop não como coisa de vândalos, mas como um dos movimentos com maiores cérebros para frente. Eu estou a ver no movimento, linhas entre o Declive e o Fedilson.